Let's get it Tyson They get it Everlex fucking shit Trap de Trap Look at my face Yes, yeah, yeah Olujera só quer competir Alta B quer chupar minha dick Esse flow tá pesado no game, eu estou quente, moe niggas me chamam piri Alta B, só quer me tocar Quem tocar na lube, vou picar Muitos xaninhos, trip no body, que eu peço Não pecos, não vou me varar Dale It's me Dale Ya, é que tenta parar Dale Let's get it Hoy subcantos canta ladrar Dale Ok Ninguém me leva e o flow não vai aguentar Wey Let's get it Tire, é tanta web, esse negocio tá a fuga O nega só quer competir Quando olho eu estou me meto aqui É tanto xaninhos, trip no body, rolex Não posso num belibere Escapando a bitch, chupar minha dick Foco no raço que eu quero bully Vem que só faz a basqueira por cima do beat Já não canto só tá cuspir Passa o meu trap Entendendo eu da pra tu beco Quando eu não entende, me prendo a gang Quem mais zonda é so fã na wave Vai fazer drill, não toca no change Ninguém me para do agulho recorrente To com a dick e eu piquei no west Não tá incrível, encamos com o trap Fala o relax Não segue o meu flow Conta xipaca tá parta de ouro Coitita louca só quer fazer bro Sentando a dick e ela ama dole Eu não me bifo quando em gamador Provo da dick e nunca mais largou Me chamo fraco e lhe apertei de flow Bibi ta hielo, Marcelo e o burlão Ta tudo bem? Tem uma chora que tá tratada bem É tanto olhar tipo que me caguei Drop da trap, ck bife vem Do ele agressivo, mais livre até game Drop, corre na ideia Game da papa, lhe chamo da véia Eu não fiz nada mas o dele me odeia Caíra disse eu não mereço Sou a mama e a Deus eu agradeço Se quer espírito e nigga te to opresso Baga e foda pra comer tem sexto Eu tenho primeiro fake tem sexto O dedo na que bicho eu não presto Milda, curte de pushy Ela ta drone que é dedo na pussy Ou sou b-fake me chamem de pussy Só estalha o dedo desaparece o grupe Chori ta louca que rola com o grupe Drip da frozen, manevo o malupe Isso aqui é one fucker É um aviso não mexem comigo É um aviso em todos os amigos Caminho o topo e valer eu consigo Eu aviso em todos os meu pipo Quando toca o cinema bate até na guimbo Isso aqui é pra todos os guerreiros Que tomem a nota vão bater nas iguas Não me diz de coisa sem sentido Sou pipa que xiva não somos amigos Mas amigo tu a fala que é one Desconhecimento mano somos rico Escolher se eu podrei ser mito Tem um novo loop que te pico E uma nova bitch que me sinto Armazenei novo flow Tenho nova barra que trago só pra complicar Continuo o mesmo blow Mas vejo o boyfax que vem só pra complicar Barras tão pra domicílio É só dos pedidos que vem só o gato por cá Quando começa a K1 Todos vocês sabem que era só o gato por cá Hoje a família grande Brunegas comigo Por isso pra continuar Já passamos pro goxito E sanzala no gaming Mas como a K1 e no ar Morrerá tá pedido e feita E tanta aplicadeira no gaming Não pode continuar Então vem se ver Like a gaming E sempre se ver Like a genin Bora despe Like a tv Todas aparecete Podem Já se fixa que define amizade Mano baixo aqui na tua beck Se quitado Eu vejo fake na minha frente Tá coagado Elliott Voz Edit Estimil Etete U internet Sepル Obrigado.